Bom dia! Mais um vídeo de ração húmida aqui no canal e hoje nós vamos falar do sachê uísca sabor carne. Nós já temos vídeo aqui no canal do sabor frango e eu vou fazer também de outros sabores, porque me falaram que tem diferença na composição, não só do uísca, de outras marcas também, quando muda o sabor. Às vezes muda o sabor e acaba mudando a qualidade do sachê. Eu nunca tinha prestado atenção nisso porque eu não dou, né? Vocês sabem que eu não dou sachê com tanta frequência para os meus gatos. Eu costumava sempre comprar esses uíscas, que é o que tem no mercado que eu vou. Então agora fazendo esses vídeos que eu conheci, que existem dezenas de marcas de sachê e realmente eles são bem diferentes um do outro. Então é importante a gente começar a ter mais atenção. Tem uma playlist aqui no canal só sobre ração húmida. Eu vou deixar o link aqui no box de informações. Tem vários vídeos lá dando várias dicas e já tem vídeos de outros sachês, de outras marcas também. Então esse aqui, o sabor carne, ele não muda muito do frango. Depois que eu fizer de todos os sabores, assim, das mesmas marcas, eu vou fazer um vídeo comparativo, falando o que tem diferente um do outro. Então esse aqui, sabor carne, vamos começar pelas aquelas informações da umidade, da proteína que a gente sempre começa? Ah, ele diz ser um alimento completo, como o de frango também diz. Então de umidade, ele tem 82%, proteína bruta mínima de 8%, não é muita coisa, né? Proteína, extrato etéreo mínimo 3%, matéria fibrosa 2% e matéria mineral máxima 3%. Comparando com outros que eu já fiz, ele tem muita umidade, né? 82%, então se tivesse um pouco menos, teriam mais das outras coisas. A proteína bruta mínima de 8%, geralmente a gente fica ali em torno de 10%, então esse aqui tem um pouco menos proteína. O extrato etéreo 3%, tá ok na média, né? A matéria fibrosa 2%, a matéria mineral 3%, eu achei um pouco alta. Muitos tem 1,5%, 2%, então 3% poderia ser menos, né? Agora vamos falar sobre o tipo de proteína, pra ver se esse aqui muda do caso do frango ou não. Então começa com miúdo de bovino, miúdo de suíno, carcaça de frango, hemoglobina em pó, plasma suíno em pó, de proteína animal é isso. Então essa questão do miúdo, miúdo bovino e miúdo suíno, nós já vimos no vídeo dos subprodutos. Quem não assistiu, é um vídeo bem importante, eu peço por favor que vocês assistam, porque isso faz toda a diferença pra gente entender sobre a qualidade da composição da ração. Então eu vou deixar o link aqui no box de informações. E como a gente viu essa questão de miúdo, pode ser bom e pode ser ruim. Esse aqui é um caso daqueles que eu falei que não especifica o que foi usado. Então o que foi usado? Será que foi um fígado? Não, né? Porque quando é fígado, eles escrevem fígado. Será que foi perna? Será que foi o rabo? Será que foi a orelha? Não tem como a gente saber, como eu expliquei naquele vídeo dos subprodutos, né? Então começa, geralmente se começa com o que tem mais pro que tem menos. Miúdo de bovino, miúdo de suíno. Não se sabe, pode ser algo de qualidade, como pode ser esse tipo de coisa, sabe? Focinho, pena, rabo, orelha. Aí é carcaça de frango. Carcaça também eu já falei num vídeo, né? Que é literalmente a carcaça e daí é praticamente só o osso que fica com um pouquinho ali de carne grudada. Também não é muito... Então é meio complicado a qualidade da proteína. Apesar de dizer que é um alimento completo, a qualidade da proteína é algo meio... Assim que não dá pra gente saber. Aí tem os eventuais substitutivos, que eu já expliquei pra vocês em alguns vídeos o que é, né? Então neste caso aqui, é carne de frango. Aí vocês veem que começa bem melhor, né? Já começa com carne de frango. Se esse fosse o ingrediente principal e não substitutivo, já ia ser outra história. Então carne de frango, miúdos de aves, vísceras de aves. Vísceras, como nós vimos naquele vídeo do subproduto, é um subproduto de boa qualidade também. Tem bastante nutriente, bastante vitamina. Só que ele tá nos substitutivos e não como produto principal. Aí nós temos também gordura de frango, cabeça de frango, pé de frango, baço de bovino, baço de suíno e proteína concentrada de soja. Ele fala que é sem conservantes, aromatizantes e corantes artificiais. Aí aqui em relação às vitaminas, ele fala da adição de vitaminas. Tem D3, E, C, B1, B2, B6, K3, cloreto de colina, niacina, ácido fólico, cobre, manganês, iodo e zinco. Esse Whiskas aqui é do mesmo jeito que sempre, né? Em relação ao caldinho, ele, como diz ali, 82% de umidade. Então mesmo não tendo aquele líquido visível, quando a gente abre o saquinho e cai a água do saquinho, toda ração úmida tem bastante líquido. Então 82% desse conteúdo é de líquido, apesar de não ter o caldinho visível. Eu gosto de misturar, nesses vídeos vocês sabem que eu tô servindo exatamente como o produto vem, pra vocês verem como é realmente. E o Whiskas é um sachê que não tem muito caldinho aparente. Então eu gosto de botar a água dentro do próprio saquinho e misturar bem com uma colherinha e depois eu sirvo. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!